Música Meu Jesus Descobrador Outro igual Não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas De Meu amor Consolo Abrigo Força E refúgio Ao Senhor Com tudo Meu ser Com tudo Que sou Sempre Te adoro Glorarei A clã Meu Senhor Toda a terra E cantemos Poder Majestade Louvores Música 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 São tuas promessas Incomparáveis São tuas promessas Pra mim Amém